Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal A7S em Porsche, aqui quem fala é o Hugo Gaciano, pra trazer mais um unboxing pra vocês. Essa semana foi as últimas encomendas que eu comprei lá pro mês de outubro, na Black Friday chinesa, né, e em novembro. Eu anteriormente tinha mostrado a Mi Box, foi o produto que mais demorou, e agora trago o outro que superou ele, que é o Tiki Watch 2, pessoal. Na época, ele tava custando R$ 800 na Banggood, R$ 800 e alguma coisa, eu comprei na GearBash, R$ 723, e ele ia ser meu smartwatch de uso pessoal. Porém, eu acho que eu vou fazer uma rifa dele, eu vou deixar o link na descrição. Ele aí no Mercado Livre, custa mais de R$ 1.400, a partir de R$ 1.300 o pessoal vende. Eu vou fazer 100 cotas de R$ 10, e pro pessoal do grupo aí, que é caro, caso alguém tenha interesse em ajudar, comprar, eu vou fazer isso aí. Independente da quantidade que venda, eu vou sortear pra vocês. Chega de mais delongas, vamos abrir. Quem gostou desse relógio, vou deixar o link na descrição, caso queira comprar, caso queira conferir o valor. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. A embalagem, né, acho que não veio tão bem embalada, com proteção, mas como esses relógios, eles não precisam muito de proteção, normalmente o correio aí tá entregando encomenda molhada, né? Esse aqui não ia ser molhado não, porque ele tem pelo menos a proteção de plástico. Um caixa muito bonito, como vocês podem ver, padrão TicWatch. Esse relógio tava muito afim dele, na época foi depois do lançamento que eu paguei, pessoal. E tava num valor muito bom, que a concorrente aí da Gearbest, a Banggood, tava vendendo os R$ 300,00 de diferença, e eu paguei esse valor ainda. Na época tava dividindo 12 vezes sem juros, muito bom. Caixinha aqui um pouco complicada pra tirar. Pronto, pessoal. Depois de horas brigando aqui pra tirar. Caixinha bem minimalista mesmo. Ah, que tal o bichão. Muito bonito, pessoal. Só de pegar aqui. Vamos tirar ele, né? Deixa eu ver como é que tira aqui. Já percebi que a pulseira é muito boa, muito macia. Muito maleável mesmo. Tem esse almofadozinho aqui. Legal. Antes de ver o relógio, vamos ver o que vem dentro. Com certeza deve ser o manual. Isso mesmo. O manual é inglês. Muito bem ilustrado. QR Code pra baixar o aplicativo e tal. O TicWatch PC, ele trabalha com sistema operacional baseado no Android, mas não é o Android Wear. É um sistema aí criado bem legal mesmo, baseado no Android. E aqui tá o dockzinho pra carregamento, né, pessoal. Tem esse dockzinho aqui muito legal. O padrão USB normal, né? USB USB Sensei Type-C. E aqui tá um imãzinho pra carregamento do seu dock. Deixar aqui de lado. E vamos ver o relógio. Aqui tá ele. Muito bonito. Aqui acho que é um plásticozinho. Vou tirar. Muito lindo. Acredito que nem bateria tenha. Tem quase sete meses aí já. Vamos ligar aqui pra ver. Realmente, pessoal, não vai ter bateria. Vamos ver como é que ele fica no braço. Tirar meu Amazfit Beep aqui. Vou esperar mais um segundo aqui pra ver se tem pelo menos um pouco de carga, mas... Não vai ter carga. Pra vocês verem como é que é. Muito bonito, pessoal. Muito legal colocar no braço pra poder ver como é que fica. Na minha opinião, é o smartwatch mais bonito que já foi feito. Já lançou outros aí muito legal, né? Mas o smartwatch mais lindo mesmo que eu já vi até o momento que me interessou foi ele. Inclusive, ia ser do meu uso pessoal. Mas demorou tanto tempo. Eu comprei outro, né? Oi, pessoal. Muito bonito. Isso aqui ligado deve ficar perfeito. Ele sincroniza com o seu celular. Você pode atender ligação. Aqui diz que ele tem até o microfone aqui. Você pode também mandar mensagem. É muito legal mesmo. Eu vou dar uma carregada. Aí eu dou um parecer melhor pra vocês. E já volto. Bom, pessoal. Já deu uma carregada aqui de 20%. Ele carrega bem rápido. Já fiz as configurações iniciais aqui. Ele é bem legal. Ele carrega aqui nesse dockzinho. Muito rápido. Eu deixei essa interface aqui. E pensa num relógio confortável. Eu não sou muito fã de relógio grande, não. Mas esse aqui me chamou muito a atenção. Pra vocês terem uma noção, vocês cliquem aqui. Durante um pouco de segundo. E muda a white face. De acordo com o que vocês querem aí. Vê se dá pra focar aqui. E pronto. Aqui agora dá pra me mudar pra você ter uma noção. Muito sensível. Gostei bastante. Pra vocês verem aqui. As notificações, né. Tá 21% quando eu carreguei aqui. Se você quiser deixar o brilho menor. Modo avião. Tem a parte de gravação. A notificação como não tem. Tem a gravação de voz. Se vocês quiserem. Tem o batimento cardíaco. Vou medir o batimento aqui pra vocês verem. Pequeno review aqui. Que eu vou fazer depois de. Minha experiência de ter usado ele aqui agora. Bem rápido. Mas eu gostei bastante pessoal. Por exemplo. Nesse momento 54. O batimento cardíaco. E assim sucessivamente. Tem várias coisas. Você pode gravar como eu disse. Voz. Pode colocar. Sincronizar a música. No celular. Pra ele. Igual eu sincronizei uma música aqui agora. Quero ver onde é que eu acho ela. Acho que é com fone de ouvido com bluetooth. Que é ótimo pra poder. Essas configurações. Pra vocês verem. Tem várias coisas. É baseado realmente no Android pessoal. Aqui deu uma. Uma notificação. Porque a bateria ainda tá baixa né. Eu só mexi aqui agora. Pra vocês terem uma noção. Pra vocês verem. Colocar essa aqui. Olha que legal. Muito massa. Quem ganhar esse relógio aqui na Riffa aí. Que eu vou fazer. Vai gostar bastante viu. Muito bom mesmo. A bateria dele. Pelo que eu li. Dura em média aí. No máximo um dia e meio. Tem a calculadora. Pra vocês terem uma noção. Fazer os cálculos aí. É bem completo ele pessoal. Pra vocês terem uma noção. Olha aí. Muito bom mesmo. Tem outras funções legais nele aqui. A música depois eu vejo como é que faz aqui né. Acabei de sincronizar. Acabei de sincronizar uma música aqui. Aqui pra vocês atender a ligação. Aqui já tem todo mundo aqui do meu contato. Se eu quiser fazer alguma ligação. Depois meu celular. Tá no modo avião meu celular aqui. Mais. Tudo aqui pessoal. Já sincroniza automaticamente. Muito rápido. A parte fitness. Pra receber e-mails também. Tem assistente de voz aqui. Você pode pesquisar por exemplo. Falar inglês. Qual a temperatura que tá o ambiente aqui agora. Se vai chover ou se não vai. É bem completo. E além disso. Muito bonito e confortável. Recomendo. Quem gostou do vídeo aí. Dá aquele like. Vou ser bem realista. Não compensa pagar 700, 800 reais. Nesse relógio aqui não. Mas. Eu tava querendo ele. Pro meu uso pessoal. Acharia bem legal. Agora vou fazer a rifa aí. Vou fazer 100 cotas e 10 reais. Só mesmo pra me recuperar. Pelo menos o valor dele aí. Quem quiser me ajudar aí. E tiver interesse em ganhar esse relógio. E vai gostar bastante. Por apenas 10 reais. Obrigado aí. Pra quem assistiu o vídeo mais uma vez. Não esqueça de sempre. Tá curtindo aí. Compartilhando. E vou deixar o link da rifa. E do relógio pra vocês. E do relógio pra vocês.